O processo da SEC contra a Ripple pode acabar ainda este ano, pessoal. Fica até o final do vídeo para saber mais. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Denilson Alves. Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. E hoje nós vamos falar da batalha judicial entre SEC e Ripple. Está chegando agora e não sabe do que se trata? Vou falar para vocês, tudo bem? Mas antes disso, se inscreve aqui no canal, deixa um like no vídeo e compartilha este vídeo aqui com mais pessoas. Lógico, se você gostar, e eu espero que você goste, gostando, dá um like e compartilha, ok? E se inscreve no canal, de novo, dá uma força para a gente aí. Vamos lá, rapidinho aqui, um pequeno resumo para você poder situar para quem está chegando agora. A Ripple, ela tem a moeda XRP, ok, pessoal? E a CVM lá nos Estados Unidos, que é chamada de SEC, lá eles utilizam, lá é SEC, tá? A CVM deles está processando a Ripple, dizendo que a XRP não é uma criptomoeda e é um título que teria que ser registrado pela CVM. E a Ripple não fez isso, comercializa a moeda sem esse carimbo deles. E a Ripple disse que não é, não é, isso aqui é um criptoativo. Então, está no processo desde dezembro do ano passado. Isso é ruim, isso é ruim para a Ripple, porque além da queda que todos os ativos tiveram, por conta da queda do Bitcoin, mais esse processo aí para atrapalhar a vida da Ripple. Mesmo assim, a Ripple não para. Ela vem buscando parcerias. Eu fiz um vídeo há uma semana atrás, alguma coisa assim, falando das parcerias, de uma das parcerias que a Ripple fecha, porque as empresas utilizam a tecnologia da Ripple. Por exemplo, a Nubank fechou parceria com a Remessa Online, que utiliza a tecnologia da Ripple. O que a Remessa Online faz, pessoal? A Remessa Online é especialista em transferência de valores entre países. Então, por exemplo, se você recebe dinheiro de um país para outro, você consegue fazer isso com um tempo muito mais rápido e com taxas muito menores do que nos bancos convencionais. Eu mesmo utilizo o serviço da Remessa Online para receber dinheiro de fora do país. Beleza? E também fechou parcerias com empresas que vão fazer o mesmo serviço, por exemplo, entre Filipinas e Japão. Então, além do processo estar rolando, a Ripple não está parada por conta disso. Ela não cuida só do processo. A vida tem que seguir, certo? Agora vamos falar do processo. A Ripple vem conseguindo algumas vitórias judiciais. Uma vitória, mais uma das vitórias foi que a Ripple solicitou que a Binance, que é uma das exchanges mais utilizadas por nós aqui, pelo menos aqui no Brasil e no mundo, uma das maiores exchanges do mundo, que ela conceda a liberação de alguns documentos. Então, a Ripple solicitou isso e conseguiu. Então, mais uma vitória. Sem contar que existe um projeto de lei que foi dado entrada pelo democrata Don Bayer, da Virgínia, que praticamente anula esse processo. Então, se esse projeto de lei for aprovado, existe uma grande chance desse processo da SEC contra a Ripple zerar. Sem contar que a Ripple pode também fazer um acordo com a SEC ainda em setembro desse ano, gente. Seria sensacional, porque fala assim, Adriano, você não tem muita diferença de setembro para 2022, para fevereiro de 2022. Por quê, pessoal? O julgamento, se correr nos trâmites normais, a gente acredita que a finalização desse processo, ela pode acontecer entre dezembro de 2021 e até fevereiro de 2022, se não houverem mais surpresas. Se não houverem mais surpresas. Mas se nós conseguirmos ter o resultado, saber desse resultado agora em setembro desse ano, fica mais claro, fica mais fácil para a gente tomar a decisão, as nossas decisões aqui, baseado nos tokens da Ripple, que é o XRP. Ele vem com um agosto em recuperação. Muito cuidado, pessoal. Muito cuidado para você que está entrando agora em qualquer criptoativo. subiram bem de acordo, por conta da subida do Ethereum, da ADA, do Bitcoin. Subiram bem por conta do Bitcoin. Em algum momento pode haver um período de correção. O que é período de correção, pessoal? Realização de lucro. Que é o cara estar lucrando e começar a vender. Vendeu o token e começa a cair. Então, cuidado na hora de entrar. Faça uma avaliação direitinho. Como eu sempre digo aqui, isso aqui não é uma recomendação de compra. Isso aqui é uma informação que ajude na sua decisão. Mas para isso, você tem que fazer a sua própria análise. O que eu acho da Ripple? Eu acho que é um projeto sensacional, que já é utilizado por diversos bancos, já é utilizado por diversas empresas. Facilita a vida, barateia os custos. Isso aqui só tende a crescer, na minha visão. Eu acho um excelente projeto. Eu tenho. Não tenho tantos quanto eu gostaria de ter, mas eu tenho Ripple, pessoal. Beleza? Então, vamos lá, torcer para, se Deus quiser, esse processo acabar em setembro. E para a gente seguir aqui com nossos investimentos aqui em Ripple, ou onde você quiser, tá? Para ver se a gente ganha um dinheirinho. Beleza? Pessoal, foi só uma atualização aqui do processo. E vamos torcer para que isso acabe logo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, gente. Se cuidem.